É porque é o melhor que tem, é o que tinha aí no Presta M1, é o melhor que tem na região, isso aí, no Brasil todo, o povo faz asas, não era dono Presta, mas é o melhor que tem, não rouba, é honesto, não é uma família sardeirão. Já votou há quantas vezes, né? Três vezes, eu vou estar agora a quarta vez agora, no 65.